Olá, meu nome é Thiago Borges de Lacerda, prefeito de Santiago, Rio Grande do Sul. Estou aqui hoje para apresentar a vocês a nossa Casa do Empreendedor, um projeto inovador que transformou o município de Santiago num polo de desenvolvimento econômico. A nossa Casa do Empreendedor tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico, social, sustentável e inclusivo, fortalecendo a indústria, o comércio, a infraestrutura e também a inovação, através da interlocução com diversos atores da nossa comunidade, e trazendo todos para um ambiente colaborativo e gerando resultados positivos para todas aquelas pessoas físicas e jurídicas que se relacionam conosco. O nosso papel é fundamental para a interlocução com os diversos setores produtivos e também das áreas sociais e ambientais. No processo de construção da nossa Casa do Empreendedor, identificamos a oportunidade, não apenas do crescimento econômico, mas sim de políticas públicas de disseminação para o combate ao trabalho escravo, ao trabalho infantil, proporcionando sim o trabalho decente para toda a nossa comunidade. Um dos projetos que integra a nossa Casa do Empreendedor é o Descomplica Santiago, que é um meio, é um fórum que nós criamos para estabelecer parceria e também definir os meios de implementação dessa relevante política pública que vem transformando Santiago num polo de desenvolvimento econômico. A Casa do Empreendedor de Santiago não é apenas um projeto, é uma série de ações que está moldando o futuro do nosso município, com ações voltadas à indústria, à inovação e infraestrutura, também o trabalho decente e o crescimento econômico através de parcerias e meios de implementação. Por isso que a nossa Casa do Empreendedor é um projeto coletivo que reúne ações de todos os stakeholders que estão relacionados e querem o desenvolvimento econômico, social e sustentável do município de Santiago, cidade educadora, terra dos poetas. Estamos juntos!